Simplifica as coisas, porque você começa com um campo de possibilidades e, no perdão, você volta para o campo, onde tudo está conectado. Então, o que é o campo das possibilidades? Eles são hipóteses. Esse mundo todo é um mundo de pensamentos hipotéticos. E se, como se eu pudesse me separar de Deus, isso fez um mundo fictício, onde tudo é linear, e parece haver muitas, muitas possibilidades. Mas, conforme você volta para o momento presente, o tempo colapsa. Jesus disse, Eu sou o Alfa e o Ômega. O começo e o fim. E tudo se junta no tempo simultâneo. No tempo simultâneo não existe tempo ou espaço como a gente conhece. Na Bíblia, ele fala no piscar de um olho. É tão rápido quanto isso. A solução é tão rápida quanto o piscar de olhos. Mas você tem que querer. Você tem que desejar isso. Não é realmente uma questão de tempo. É mais uma questão de vontade. Como clicar um botão. Deus. Ah! Muito boa ideia. Deus.